Seis homens foram detidos ontem, suspeitos de participação a um roubo em uma distribuidora. O crime aconteceu em Montes Claros, aqui no norte de Minas. Segundo a polícia, a empresa fica no mesmo prédio da residência do empresário, que foi rendido e ameaçado de morte junto com a sua esposa. Os homens usaram uma Kombi para levar em diversas mercadorias e depois fugiram. Mas graças a Deus a PM conseguiu imagens com câmeras de segurança aí, né? E localizou os criminosos. Parte aí, uma parte dos produtos roubados foi recuperada. E pasme, um funcionário da empresa está envolvido nesse crime aí. Balança! Gostaria de agradecer a Deus por não ter acontecido nada de violência, graças a Deus, nem comigo, nem com a minha esposa. O relato é de um homem de 53 anos que ficou sob a mira de assaltantes junto com a esposa de 43. Ele, que por medo prefere não mostrar o rosto, viveu momentos de terror. As vítimas foram surpreendidas por quatro homens quando estavam em casa. No mesmo prédio, funciona a empresa da família, uma distribuidora de mercadorias, que era o verdadeiro alvo dos bandidos. Impressionante, juntou medo e raiva ao mesmo tempo, uma covardia. Apareceu quatro miliantes, adrentaram o estabelecimento, nos amordaçaram, amarraram e ficaram ameaçando o tempo todo com a arma. E a gente, assim, sem reação nenhuma de poder fazer nada, aquilo foi literalmente humilhante. Era por volta das dez da noite, quando o casal foi surpreendido pelos bandidos. O que chamou a atenção foi o modo discreto que os homens entraram na casa. Nenhuma das entradas foi arrombada. Segundo a polícia, os homens tinham cópias da chave. Do lado de dentro do imóvel, clima de tensão. A todo o momento, as vítimas ficaram sobre a mira de um revólver. A audácia dos criminosos foi tanta que eles tiraram o carro da vítima de dentro da garagem e no lugar colocaram uma Kombi, que foi carregada com os produtos roubados. Ainda segundo a PM, os homens teriam feito mais de uma viagem e levado as mercadorias para um local até então desconhecido. Toda a ação durou cerca de duas horas. O assalto foi em Montes Claros, no norte de Minas. Depois que os criminosos foram embora, o casal conseguiu se desamarrar e chamou a polícia. Foi levado certa quantia de dinheiro e dezenas de caixas de mercadorias que aguardavam lá para serem entregues aqui em Montes Claros e nos municípios vizinhos. E a partir daí entrou a PM, com serviço de inteligência, buscando informações, levantando dados para tentar chegar até os autores. A polícia conseguiu imagens de câmeras de segurança de imóveis vizinhos. Aqui é possível ver a Kombi passando por uma rua próxima ao local do roubo. Repare que o veículo parece estar carregado. Logo atrás, um carro branco aparece. Segundo a polícia, ele foi usado para dar apoio aos criminosos, que também levaram cerca de R$ 4 mil em dinheiro. Foram 48 horas de buscas até a polícia localizar a Kombi usada no assalto e recuperar parte dos produtos roubados. A partir daí, foi questão de tempo até identificar os suspeitos. Três homens envolvidos diretamente no assalto foram presos e outros dois que tiveram participação também foram detidos, entre eles um menor de idade. A polícia prendeu também um funcionário da empresa. Ele teria fornecido cópias da chave para a quadrilha, o que facilitou toda a ação no crime. A Kombi usada para transportar as mercadorias foi apreendida e diversos produtos foram recuperados. Entre eles, equipamentos e insumos hospitalares, farmacêuticos e laboratoriais. A participação do funcionário no roubo foi um susto para o empresário. Segundo a vítima, o informante chegou a ajudar a carregar as mercadorias quando os produtos foram localizados pela PM. O que é pior é quando a polícia foi nos avisar hoje que tinha encontrado a carga, aí nós fomos, né, os funcionários, eu e meus funcionários, para recolher a carga. Chegou lá e ele ajudou, todos nós ajudamos, chegamos aqui na delegacia. Quando encontrou os beliantes presos, aí chamou um dos meus funcionários e foi olhar, apertar ele, ele que deu a dica de tudo. Isso que foi mais decepcionante ainda, que é uma pessoa que acolhi mesmo, ajudava, infelizmente. Eu estou, assim, sem chão. A arma usada no crime e o dinheiro roubado ainda não foram encontrados. Os suspeitos presos foram levados para a delegacia. As buscas pelo criminoso foragido continuam. As pessoas que já se encontram detidas, né, serão apresentadas de imediato na delegacia da Polícia Civil para que o delegado proceda às providências de polícia judiciária. Todos eles, né, pela infração cometida, devem responder lá por roubo, né, com as qualificadoras de concurso de pessoas, bem como pelo emprego de arma de fogo para perpetrar ameaça. Além disso, também tem o delito denominado de formação de quadrilha, que também eles poderão responder criminalmente por esse delito.